Podia bater, ficou desesperado pedindo o reversão lá na direita, a bola chegou pra ele, cruzamento vem por baixo, Davi Luiz tirou. Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão, a bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Domingo limpou, pega direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Gol, 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 gol. É do Corinthians. Paulo Guerreiro é o nome dele. Primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo, artilheiro é artilheiro, o peruano escuro de cabeça, meteu para dentro, para você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem para o Danilo, cortou para dentro, pé direito não é o gol, ele bateu o goleiro para o meio do caminho, guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo para o Danilo chutar de esquerda, ele puxou para a direita, limpou o lance. Artilheiro é artilheiro, Casaboyle, você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão do bando de lopos, aqui em Ocon Ramos no Japão. A bola levantar a sobra outra vez, agora da ponta direita para Alessandro, carregando, dominando, levando para o pensivo, a volta recuando, o jogo para Chicão. Chicão prendeu na meia direita, levantou, tentando para Paulinho, Jorge Henrique de cabeça para Paulinho, é agora, é agora, Paulinho, limpou para Danilo, na boca do gol, olha o gol, ele bateu, tocou para o defesa, sobrou lá dentro, desceu, subiu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, guerreiro. Gol, 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 do Corinthians! Guerreiro Paulo Guerreiro, o Samurai! Banzai Corinthians, Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, a fiel grita, a fiel chora de emoção em Yokohama, gol para a história, gol para fazer o coração do corintiano vira boca, Paulo Guerreiro, de cabeça, Jorge Henrique deu o toque, Paulinho livrou, tentou chutar, Damino chegou, trouxe para o pedireiro, estava na bater, o defesa quem estava lá, ele, o Samurai, Banzai Timão, Banzai Corinthians, Paulo, Paulo, Paulo Guerreiro, está lá, 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 na rede, Peter Jack. Bande o jogo de cabeça, bala voltou por aquele, e batiu, a direção, interceptou, bantin' pro gol, bantin' pro gol, danilo, e pô, cara, americana contou, blo gol, vai entrado,おお mal, Ditão, 나올,atoon, gol, 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 gol. Ele fez o gol decisivo contra o Malvares, faz de novo o primeiro gol da decisão do Mundial. É mais do que o nome, é da alma, é da raça, é da vontade do guerreiro que o Corinthians sabe placar aqui no programa. De novo uma sensação única que faz tremer o estádio internacional aqui no programa. Paulinho no toque sensacional pelo meio da vela linda, 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 linda do time colindiana. Paulinho, Danilo, bateu no gol e o Guerreiro ataca a bola em cima do Camilés e meteu de cabeça para o fundo do gol. Marca de 24 minutos, chocados agora aqui no programa. O Corinthians da Belinha, de Jorge Henrique para o Paulinho, invadiu a grandeira, fez a finta, vai sobrar para o Danilo, cortou para o pé direito, bateu, salvou o Queiro, vai voltar o Guerreiro de cabeça, é gol! Gol! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Guerreiro, guerreiro, guerreiro! É gol do Timão! É guerreiro! É gol do Corinthians! É gol de cabeça! É gol do Timão! Explode a torcida do Corinthians do Japão aos milhares! Explode a torcida do Corinthians aos milhões pelo Brasil! Na tabela de Paulinho pela ponta direita, ele tabelou com o Jorge Henrique, invadiu a grande área. Aí ela voltou para o Danilo, que tentou cortar para o pé direito. Foi para a finalização, a zaga do Chelsea travou, bateu em cairro, ela subiu, ia caindo dentro da pequena área, guerreiro embaixo da bola, meteu a cabeça nela para o fundo do gol! É guerreiro! É guerreiro! Tem o nome que simboliza o espírito! É para a Ralf, vai soltar o pé direito nela, bateu, bateu, bateu a bola em Ramírez, espirrada! Correu na direita, já chegou, dominou o Alessandro, cruzamento por baixo da Viluiz, cortou! Era o Emerson, achei que a bola voltou para o Alessandro, ele domina na direita, vai Corinthians, recomeça, toca a bola mais atrás com o Chicão! Chicão na meia direita, trabalha por baixo para Paulinho de letra, traz o Orterrique! Para Paulinho pintou o gol, aceitou, puxou para a esquerda, para Danilo pintou, pé direito, bateu, bateu em tec, sobrou, tocou de cabeça para o gol, guerreiro, é gol! É gol! Gol! É um do Corinthians! Paulo Guerreiro não vê a cabeça dele, Paulo Guerreiro não vê a cabeça dele, e jogados são 24 minutos do segundo tempo, vai para a Rede Alcorídeas! Explode a fiel em Yokohama no Japão, explode a fiel em São Paulo, explode a fiel para todo mundo, o peruano Paulo Guerreiro, parece ser realmente um pretencinado! Ele veio contratado para jogar, esse Mundial ele está fazendo a diferença, na belíssima jogada de Paulinho para Danilo, esse é decisivo! Nos momentos mais importantes ele faz a diferença, belíssima jogada, frio, pintou, saiu de Vanovic, deixou sentado também o goleiro Peter Teck, a bola bateu em querrio, ela subiu três jogadoras do Chelsea dentro do gol, mais São Paulo Guerreiro, livre, na pequena área, tocou de cabeça a bola para o fundo do gol do Chelsea, fazendo o primeiro gol vileiro do jogo! Pode ser o gol do título, 24 minutos do jogo! Davi Luiz que tirou dali, afastou como pôde, mas o Corinthians retomou com o Alessandro, Alessandro dominou, girou um pouco mais atrás, deu para Chicão, Chicão agentou, tocou no comando para Paulinho, soltou para Jorge Henrique, para Paulinho, dominou, pintou, limpou, largou para Danilo, pintou, bateu, defendeu, e o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol! 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 Do Corinthians! É de Guerreiro, camisa 9! Uma perda jogada! Paulinho, Danilo, chute, a defesa, a bola subiu, larga, na boca do gol, pedindo, me marca, me marca, me marca, me marca, Guerreiro chegou, pegou de cabeça, botou firme no fundo do gol do Chelsea, na marca de 24 minutos, a etapa final do jogo, Guerreiro, 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 camisa 9, Corinthians! O sonho está mais perto! 1-0 para o Chelsea! Truqueçada! Impressionante, explode o estádio aqui de Okorraba, com um gol difícil, sofrido, suado do Corinthians! Guardadas as devidas comparações, lembrando até o de Basílio, a bola insistiu em não entrar, até que sobrou limpa para o Guerreiro, manda a produção do futebol! Manda a produção do futebol! Futebol de novo, Paulinho, invadiu, cortou, limpou, rolou para Danilo, cortou por dentro, vai, bateu, bateu, Em cima da zaga, sobre o Paulo Guerreiro, de cabeça, bateu para o gol! 105, o FN! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Solve o Corinthians! O campeão dos campeões! É de Paulo Guerreiro! Camisa 9! No bate e rebate, a batida por gol, ela desceu na zaga, se apresentou para ele do alto! Paulo Guerreiro na risca frontal, da pequena era sem goleiro! Despeou de cabeça! Os dois exagueros do Chelsea tentaram cortar, mas nada puderam fazer! Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro! Camisa 9! O peruano com um jeitante mal de verra! Paulo Guerreiro, aperta o marcador para o Japão! Paulo Guerreiro, abre o marcador, o Corinthians na frente do Japão! Vibra, 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 vibra! Vibra, vibra, vibra! Vibra, fiel é do Timão! Paulo Guerreiro, de cabeça! Aperta o marcador, o Corinthians sai na frente e fica bem próximo de onde estar o título do Mundial! Corinthians toca a bola, vem do novo Corinthians, vem com o Chicão, o Chicão recolheu, tocou a bola curta, Lá na ponta e infiltrou o Paulinho, vai marcar! Limpou para Danilo, limpou para a direita, roubou, bateu na saca, vem guerreiro, tocou a bola! Galilão! 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 GRÁTIO JOVEN BÃO! Aperta o Brasil do Caríntio! G Inspector V板 de cima e a apapa do Santo! Galilão! 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 esse é o Corinthians que me arrepia, esse é o Corinthians que gosta de tudo mais difícil, esse é o Corinthians que me deixa arrepiado, vem Danilo Andagada com uma calma danada, bateu, a bola bateu na saca, se ofereceu para Guerreiro, pegou um rebate de cabeça, tocou para o fundo no gol de Peter Cech, o Danilo bateu no carro a bola, aí o Guerreiro ficou com o rebate, tocou de cabeça para o fundo no gol, Guerreiro, 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 solta o grito fiel, solta o grito fiel, faz a festa fiel, faz a festa que o sonho pode se tornar realidade, o sonho pode ser real no Japão. A sobra volta para o Corinthians, domina pela direita no campo de ataque, Alessandro recuou um pouquinho para Chicão, Chicão de plantão, passa a metade do campo, no comando para Paulinho, tocou na meiga, Jorge Henrique para Paulinho, dominou, vintou, abriu na esquerda, Danilo puxou na meiga, bateu no zagueiro, voltou, rebate, brigou! A GOLAÇÃO A GOLAÇÃO A GOLAÇÃO Tô de mão Vai Corinthians! A torcida está Do povo e a rádio O povo traz a emoção A emoção do gol para a fiel torcida corintiana Nesse povo que toma a conta do estádio em Yokohama Para os corintianos do Brasil inteiro Guerreiro O centroavante abre o placar do jogo O Timão na frente 23, 24 minutos agora Segundo tempo de jogo Sai o gol do Timão aqui em Yokohama Vai, Corinthians É nóis, mano Com o chão O chão O chão O repote é dele de cabeça Meteu na rede Centroavante peruano Guerreiro Guerreiro de cabeça Balança a rede do Chelsea E a torcida no Corinthians Mostra a sua força A sua garra no Japão Daqui do Japão vai pra todos os cantos